Salve Bladers, sejam bem-vindos a mais um canal do Rapaziada, e no vídeo de hoje eu cumpro com o que eu prometo família, eu falei Hoje nós vamos ter batalhas de Bays Caseiros vs Bays Dynamite Battle na arena de disco Isso mesmo, família, rapaz, essa arena aqui é muito grande, mano, vai dar muito show, mano, as batalhas vão ficar muito da hora Então Bladers, vai embaixo desse like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com os amigos Deixa eu só dormir um pouquinho o brilho, aqui ó, e é isso né, o brilho tá ótimo aqui agora né Aí ó, então bora lá Mas aí Bladers, eu selecionei 3 de cada um, né, 3 compradas e 3 caseiras Caseiras nós temos aqui as da hora, né, a Guardia, com a sua ponta de borracha, que é uma ponta de cola quente, que é muito rápida Temos Bicchurri Valkyrie, ponta de resistência, e Nec Nec, sua ponta de aumentar o tamanho, exatamente Rapaz, vai ser muito da hora pra essas batalhas A gente trouxe um vídeo assim, mas foi na fazenda e na arena comprada, não trouxe na arena caseira Então família, nas altas aqui eu selecionei as Big Blades, eu só compro padrão, né Astrospegan, Over 4, Zero, né, Silver Valkyrie, Shot 7, e o Dynamite Bale, o Nexus, um Volcanic, pirata e um U2 Beleza? Eu tomei, é, com a alergia atacada, por isso que eu tô com uma voz meio diferente, tá ligado? Mas é isso, bora que bora pra batalha, que vai tá muito da hora As brigas girando pra esquerda, eu tenho que arrumar meu outro lançador, que tá coisado ainda, né Tem que refazer a molinha dele, que eu falei, vou ter que refazer, eu ainda não fiz, mas vou fazer ainda Mas bora lá, vamos lá, começar com os caseiros Se eu te enrolar a linha nos caseiros, eu tenho duas linhas, então vou enrolar em um, já deixar Enrolar no outro, mas família, se gostar desse vídeo, se a gente vai achando muito da hora Vai embaixo, família, deixa o likezão, cara O like ajuda a gente mais, cara, compartilha com os amigos Pra aumentar o alcance dos vídeos, bora lá Pro canal dar uma subidinha a mais Eu tava olhando as estatísticas Tá dando uma recaída do canal, então bora lá, família Subiu o canal novamente, deixar ele no ar Ele tá no ar, no caso, não vai deixar ele no alto, tá ligado? Bora, bora, ajuda, hein Isso só depende de vocês, cara Vocês aí, é a lenda, cara, tamo junto Bora lá Nós vamos começar com um da ainda mais Bellion Eu tenho que lançar ele com o lançador aqui Por compatibilidade E... Victory Falcon, é isso aí Bora lá, vamos lá, Victory Falcon 3, 2, 1, let it rip Agora nós vamos com o Bellion Ué, ele aqui sai do lançador, cara Bora de novo, lançar ele Dá pra lançar não, vai lá e rápido ali, ó Agora foi Não sei o que potência Uou, olha isso E lá vai Burst não vai valer, tá Burst vai valer um ponto Porque as caseiras não dão burst Essas aqui, né Porque tem umas minhas caseiras da Burst Mas eu coloquei elas É, bora lá Olha só Velho tá muito lindo, cara Não sei se por causa do lançador O pessoal do outro O outro ainda tem que É, dar uma consertada nele Melhor, acho que vou deixar ele sem a mola, cara Mas Bellion aqui cai, né Eu falei não, né A batalha vai ser até dois pontos, beleza Dois pontinhos pra cada batalha, né Então vai ser tipo Um monte de batalha aqui Vamos lá então 3, 2, 1, let it rip Girei rápido primeiro Vamos com Bellion agora Let it rip Girei rápido e veloz, hein Bellion batendo nas paredes Desacelerou agora vai atacar A Vitor e Valkyre E lá vai Você vai estar falando aí Por que você colocou Valkyre e Valkyre Então pra Valkyre e Valkyre É porque eu vou colocar Neco Neco pra lutar contra o Valkyre Por conta das alturas Enquanto uma escolha grande A batalha você pode Decidir antes de começar Obrigado Porque se eu fico assim E lá vai É Victory e Valkyre Vence Caseira venceu Da nossa comprada A caseira ela vence Tipo Ela é redonda também Tem um cara dinâmica Ela é muito redonda Então a resistência dela É ótima Agora ainda vamos pôr Astral Spriggan Versus Guardian Ponta de borracha Versus Outra ponta de borracha Beleza? Vamos enrolar aqui Para a esquerda Vamos pôr a ponta dela Aqui no modo Deixando uma defesa mesmo, né Depois não é modo Para o ataque Porque ela tem quatro modos, né Vamos lá Preciso de um Lightyear Lá vai um E lá vai Pera aí A outra Lembrando O Astral Ele tem borracha, tá? Tem borracha Ele tá misto de borracha Mas vou dar uma limpada nela aí Depois da batalha Mas bora lá, hein O lançador não tá funcionando bem Tem que arrumar o outro mesmo, cara Se nesse aqui Esse aqui é só um intermediário, velho Porque o outro É do meio melhor que esse aqui, velho Exi, ó Exi Já estraga o lançador, velho Estraga o lançador, cara Estraga o lançador, velho Estraga o lançador, cara Estraga o lançador, mano Família Sem zoeira, velho Estraga o lançador, cara Olha isso Cara, o que eu fiz aqui, mano? Nossa, estraga o lançador, velho Eu fui mexer nele aqui, cara Nessa travinha Ah, voltou, normal Boa Estraga não Nossa Achei que ia ter que desmontar E pausar o vídeo, velho Porque você tá doido Podemos ver lá que Guardian Venceu por resistência, né Então bora lá, continuando Deixa eu enrolar a linha nela aqui de novo Parado de mexer nos treinos Pra não estragar o resto de novo, né Vamos lá Vamos lá na Guardian Vocês devem estar se perdendo também Valde, por que você não diga Que eu estou explicando pra esquerda, cara Eu ele gira pra direita Mas o problema é que a chavinha, mano Eu tenho que arrumar ela Tem que deixar ela mais Certinha pra encaixar lá Tá ligado? Porque ela encaixa bem, mas tipo Hum Eita Como é que ela tá comendo lá Os dentinhos de modalmóvel Quer ver? De rolar a linha Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Podem ver lá Os dentinhos de modalmóvel Tá meio comido, tá vendo? Então por isso que eu não uso ele muito na direita Eu uso só na esquerda Até porque a esquerda é da hora, né Mas ele gira pra direita Mas tipo Né Quando eu vou fazer torneio Eu tenho que deixar a linha pronta, né Vou trazer a Copa Bot Olha a igreja bem comprada Né, desse ano Bora continuar aqui, né Se você também vai, mas dá pra usar Dá aí Ó Falei certo, hein Agora vamos à Guardian 1x0 pra Guardian Ó Olha esse padrão lindo, cara Olha isso Olha isso Caraca, mano Muito insano Agora ela fica o centro Perdeu seu padrão de ataque Ó Olha que lindo, velho Esse impacto que ela dá No espringa, velho Que insano, cara Muito da hora, velho Bom Provavelmente ela deve perder Então vamos enrolar aqui Pra se jogar o seu intervalo Que é o próximo entrar Não sei se vai ativar o choque, né Porque ele dá muita potência Deixa eu ver se o seu intervalo Se isso aqui for Tá, né Não vai querer muito curto, velho Ó Ó Será que eu vou morder a língua mesmo? Que o espringa vai levar? Será, mano? Caraca, velho Ó Caraca, mano Enrolei a linha à toa, hein Porque Mano Deu empate, velho Os bichinhos fizeram morder a língua, cara Espringa Puxou o empate, velho Olha isso, cara Pra tu ver, velho Só pra tu ver, mano Caraca, mano Eu tava achando que já tava ganho, tá ligado? Que a guardia já ia levar, cara Mas espringa aí, velho Mano Que da hora, velho Insano Vamos lá Letty Rude Ah, de novo, velho Se você tá bem, velho, cara Precisa do meu outro vermelhinho, velho Tem que arrumar ele logo Vou arrumar ainda hoje, cara Pro vídeo de sexta-feira Que vai ser um vídeo de desafio, cara Vou elaborar um desafio novinho aqui Pra gente ficar Nex Pra gente fazer com essas BGB também Bora lá, né Até que nada novo Ó Olha isso Que padrão lindo, velho Ele perdeu o padrão já Ó Agora ele tá correndo Cara, ele também é muito boa, cara Ele é muito grande, cara Pra jogar essas BGB aqui, cara Muito bom Olha isso, cara Olha, ele mudou o padrão, cara Totalmente, velho Ó Desestabilizou espringa, cara Cara, quem diria, hein É do caseiro Se dando bem, cara Ó Deu uma desequilibradinha ali, mano Vou pegar a potência Ó Vai tacando, hein Tá roubando geralmente Tempo que cada outra A caseira tá gerando pra direita E a Explica pra esquerda Lá vai Com a régua aqui, velho Carrega o que é minha, velho Ó Ó É Guardia bem Sem ponto pro caseiro Novamente, cara Caraca, mano Jogar com a potência de metal Nessa arena Que ela é melhor Porque ela não vai desgastar Muito fácil Também É defesa, né? É explica, cara É a lenda, mano Vamos lá Próximos é saber Volker versus Neko Neko Tá ligado? Vamos lá Vamos lançar Neko Neko no ar Primeiro, né? Vamos lá Joguei rápida E agora Fiquei com o Falcon Fiquei muito rápido O chote deve ativar, hein? Chote ativou, hein? Ó Olha o chote Quase joga pra fora, hein? Na cima Na fora da arena Vai dois pontos Eu não falei isso, né? Não falei isso Eu acho Eu não falei Mas rapaz Olha o chote, velho Que da hora, mano Vai ficar resistência Como é que vai levar Por ser mais pequena E ter mais aerodinâmica Um a zero, cara Um a zero Vamos lá Vamos pra próxima Vamos colocar agora Ela no baixinho, cara Vamos pôr ela No modo bem baixinho Agora a ponta dela, ó Foca aqui, câmera Aí, ó Se eu for Foca aqui, câmera Se não quer alguma coisa Vai Ela vai me escutar, né? Querido Vamos aqui, ó Coisa o chote de novo Aí, ó Beleza, vamos lá Piquininho Agora a ponta Em três de sombra Lurpe Agora ela acelera, hein? Agora tem a rapinha ali Vamos lá Ó, e let it work Saber lock Uma Ó, o chote tá preparado Ativou Ativou lindamente o chote, cara Olha A outra, acho que podem ver Que ela pegou um padrão Mais defensivo Que ela pegou um padrão Tão agressivo Tá ligado? Ela não tá tão agressivo Igual eu tava antes Mas rapaz Que da hora, cara Muito bom, mano Muito bom E vence de novo, cara Mais um ponto Mais um ponto pra O Neco Neco E agora O que você vai fazer, Bart? O que vocês queriam ver, família O que vocês queriam ver? Valtryek vs Valtryek Caseira versus comprada Rapaz Vocês queriam ver? Não queriam? Então vou trazer pra vocês Cara aqui, né? Traga tudo Obrigado Daquele jeito Vambora Pronto Vamos lá 3, 2, 1 Let it Let it 3, 2, 1 Let it Let it Ela vai O chote tá preparado pra ativar Ativou Olha isso Caraca, mano Foi lindo, mano O chote ativou Pôr em cima dela Jogou com a parede Mano Insano Mas aí já tá sem gás Velho Nossa gente tá muito fraco Ela não pega muito gás Mas mano Já foi insano, cara Foi muito insano, velho Essa batalhinha Mas ela tá cheia de gás ainda, né? Se eu jogasse um caseiro aqui, mano Tava pra tomar uma batalha Da hora, quer ver? Vamos fazer um caseiro agora Só porque Eu tô com vontade mesmo Vamos lá Vamos pôr a nossa Guardian Versus a Vitrival Não vai ver nada, né? Se demorar muito Eu vou tacar as bibliotecas lá dentro E não vai Finalizar o vídeo Bora lá Enrolei a linha aqui Já nas duas Vamos lá só Girar 3, 2, 1 Let it Let it Look Shmai Tô carregador aqui, velho Nem vi Let it Look Tem que ver que eu tô pegando O que eu tô pegando O que eu tô pegando Olha o padrão Olha isso Olha, mudou o padrão, hein? Show de bola, cara Muito veloz, cara Olha a velocidade dela Show de bola, cara Olha Ó Rapaz Que da hora Olha isso, mano Esse impacto, cara Divertida a batalha, cara É, a arena é muito grande, mas Mano, é muito bom, velho Essa arena, cara Porque elas pegam a velocidade Dá pra pegar um impacto bem maior A gente só não tem barra igual a outra, né? Mas O que que tem, cara? É uma arena, cara Muito boa Muito boa mesmo É, as Beyblade não eclodiram, né? Vamos lá Né? Demora, demora muito, né? Pra ficar no gajinho Mas é assim, Blade As batalhas foram Muito boas, cara Foram Insanas demais, velho Mano, caseiro vai ser comprado Pera aí Eu ouço o patamar, velho Caseiro que demonstrou Os comprados O Spriggan conseguiu Quase levar um ponto, mano Eu não tive a impressão Que ele levou Mas eu dei como empate Se vocês olhar em câmera lenta Aí no vídeo É só vocês acelerar o vídeo E ir pra aquela parte que ela Venceu Que deu empate, tá ligado? Mas, Bladers Deixa eu ver se vai focar aqui Pra eles fazerem a tub, né? Vamos lá, assim, bonitinho Aí, ó Mano, mas, Bladers Vai embaixo e deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha com os amigos, velho Que da hora essas batalhas, cara Eu curti muito Foi divertido demais E se gostou, velho Deixa seu feedback aí nos comentários Comenta bastante Que tipo de batalha você quer ver Desafios que nós podemos Trazer aqui no canal Que a gente faz Antigamente não fazia muito desafio, cara Trazia direto Mas esse ano ainda não trouxe Todo mundo traz um desafio, assim, ó Show de bola pro começo Pra esse ano, tá ligado? Então só deixa nos comentários aí, família O desafio que vocês querem ver, beleza? Mas é isso Fica com Deus Um forte abraço A todos E até O próximo Vídeo 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 Obrigado.